Bom gente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou ensinando o vídeo hoje aqui com vocês. E hoje eu vou gravar pra vocês um... Vou testar uns produtinhos novos que eu comprei da Natura de cabelo. Eu vou gravar pra vocês tudinho como é. Eu só comprei o shampoo e a máscara. Não comprei condicionador porque eu não gosto muito de condicionador e não comprei o creme. Eu vou finalizar com o creme da Salon Line mesmo. Me arrependi depois de não ter comprado o creme, mas eu vou usar o da Salon Line mesmo pra ver se o produto vai se dar bem no meu cabelo. Se você quiser, é bem depois eu compro o creme. E é isso. Esse vai ser o vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá. Bom gente, então vamos lá. Os produtinhos foram esses aqui. Eu vou mostrar pra vocês. O primeiro foi esse aqui. É um kit no caso, né? Esse tá aqui, ó. Para cabelos fechados, shampoo cremoso, hidratação e definição. Esse da Natura Lumina. Ainda tá lacrado, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Chegou ontem que eu comprei que tá lacrado. Esse produto eu comprei na Natura mesmo, na minha sogra, aquele produto da Natura, que eu já falei pra vocês que eu comprei na Natura e algum eu compro nela. E a máscara, também na mesma linha, cabelos fechados, máscara recuperadora para hidratação e definição. Também tá lacrado, ó. Ela é assim. Eu achei bonita ela. Assim, ó. Tá lacrado. Deixa eu ver aqui, ó. Vou usar a primeira vez com vocês. E é isso. Eu só comprei esses dois mesmo pra testar. E vou gravar pra vocês, pra ver se vai definir mesmo. Vai cumprir o que tá falando aqui, que diz que define. E também tá escrito aqui que... É... Deixa eu ver aqui. Cachos mais definidos, fortes, brilhantes e com menos frizz. Meu cabelo é cheio de frizz. Então, vamos ver se vai diminuir. E é isso. Agora eu vou testar com vocês e vou gravar, tá? E é isso. 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 Pronto, gente. Já passei a máscara. O meu cabelo ficou. Vai ficar bem pouquinho. Quando mole. Quando sai a caixa. Fica cheio. Aqui. Passei dos dois lados. Passei. Como vocês virem. Depois desembarassei. Comecei a ir por baixo. E depois passei mais um pouquinho de... Hidratação. E fui massageando o cabelo assim. Como eu sempre faço. E é isso. Agora eu vou esperar os três minutos. Que disse que é pra esperar. Não tô com touca ainda. Que eu falei pra vocês que eu ia estar com touca da próxima vez que eu gravasse. Mas eu já comprei a touca. Comprei logo duas. Agora eu estou esperando chegar. Eu comprei da Avon. Na Avon, né? No caso, na revista. Aí agora eu estou esperando chegar. Provavelmente o próximo vídeo com outros produtos. Eu tô tentando achar no cabelo. Que eu já comprei uns. Que... Aí eu já vou usar. E tá gravando com a touca. E é isso. Agora vamos esperar os três minutinhos. E daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Já terminei de lavar como vocês viram. Achei que o meu cabelo ficou brilhoso. E tá com cheirinho, gente. Cheirinho muito bom. O cheiro da máscara fica no cabelo. No jeito eu tô arrependida de não ter comprado o creme. Porque com certeza o cabelo vai ficar com esse cheirinho bem bom. Agora eu vou definir normal Define o cabelo normal Com o da Salon Line, creme da Salon Line Eu amo esse creme Ele é super leve Mas ele define muito o cabelo E rende, tá? Que é um litro, esse aqui eu e Maria passam Muitos meses E olha que é ela, a Maria lava o cabelo todo dia Todo dia eu lavo o cabelo dela Agora eu vou finalizar com ele normal E volto com ele pronto já pra vocês, tá? Que é a finalização normal que eu sempre uso E se vocês querem mais tipo de vídeo assim Deixa nos comentários já agora E se quiserem também que eu grave a rotina capilar De Mariazinha e minha filha Minha bebezinha Eu posso gravar pra vocês, tá? Se vocês quiserem E é isso, agora eu vou finalizar e volto já já Pronto, gente Esse foi o resultado Eu vou esperar ele seco Talvez no outro vídeo eu mostre pra vocês Como ficou, mas agora, gente Eu achei meu cabelo muito brilhoso Olha o brilho Ficou bem brilhoso Os cachinhos ficam mais definidinhos, olha Porque meu cabelo, quando ele está com produto Ele encolhe muito Muito, muito E eu amei Eu achei que ficou bem definidinho os cachinhos E é isso Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam O resultado Volta pro antes No começo O cabelo tava muito feio com o cocô Com o coque, né? Aí agora Olha o final O cabelo ficou muito lindo Eu amei Só tô arrependido De não ter comprado o creme Dessa linha Mas é isso Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe o like Se inscrevam no canal E ative o sininho da educação Para não perder nenhum vídeo, tá? E deixe aqui nos comentários Os vídeos que vocês querem Que eu possa estar trazendo Mas sobre isso Definindo o cabelo de Mariazinha E essas coisas E é isso Beijo E tchau, tchau Até a próxima